Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Yuz e sejam bem-vindos a mais um episódio de Minecraft Só Um Bloco E galera, no nosso episódio anterior nós conseguimos alcançar a última fase do Minecraft Um Só Bloco E essa última fase nos causou alguns prejuízos como quebrar os nossos baús, mas enfim, vamos aguardar aqui Vamos ver qual que vai ser o futuro dessa série 5, 4, 3, 2, véi Ah, então... agora eu entendi Não quer dizer que agora os blocos são misturados, né? Então basicamente agora a gente tem todos os blocos do Minecraft sendo gerados aqui E o portal que monta é nóis, não é o jogo que monta pra nóis Mas a gente tem material, são só 4 pérolas que faltam, véi Pô, chulézinho, melzinho na chupeta A gente já tem pó de blaze, se eu não me engano já tinha pérola nos baús aqui embaixo, não é? Deixa eu procurar aqui, ó Pérola que a gente minerou aqui, ó, 4 pérolas, não, mano, veio contado, véi A gente só vem aqui agora e monta mais 2 3 e... Tá lá, galera, The End, aberto com sucesso Só que é o seguinte, eu não vou pro The End agora Porque a gente precisa programar algumas coisas antes E o que nós vamos programar antes é o seguinte, galera A primeira coisa que eu vou de fato fazer primeiramente é alguns foguetes Pra facilitar o nosso voo lá no The End Quando a gente conseguir pegar o Elytra Bom, vou fazer aqui, consegui fazer aqui, então, ó 21 fogos, acho que tá bom Além disso, eu também já quero pegar, galera, e encantar o meu Ark Flashes E eu estou torcendo pra que venha o Infinity, mano A gente precisa do Infinity urgente aqui nessa parada Durabilidade 3, 1, 2, 3, e... Tem que vir Só pra tirar uma dúvida, eu vou fazer mais uma crossbow aqui Aí, ó, fiz aqui mais uma crossbow Só pra gente poder ver se tem a probabilidade de vir Infinity logo de cara aqui, galera É muito importante o Infinity pra gente conseguir matar o dragão, tá ligado? Aê, manos Força 3 e infinidade Ó, por que eu não peguei isso aqui antes, véi? Olha lá Agora sim, ó, temos praticamente flecha infinita Então, primeiro passo já concluído Posso dizer agora que o nosso segundo passo, pelo menos por hora, é encantar agora também a nossa espada Vou pegar aqui, ó E, galera, além desses itens, é ideal também a gente aproveitar e levar um pouco de bola de neve Isso porque, ó, as bolas de neve são ótimas pra quebrar o cristal do End Então já vai ajudar a gente bastante a quebrar os cristais Sem ficar precisando jogar muita flecha Já que a gente consegue fazer farm de bola de neve, eu não vou nem me preocupar com isso aqui, não Vou deixar um pouquinho E pra auxiliar a gente também, cara, vou levar um pouco de bloco aleatório Pra gente conseguir empilhar e subir alguns blocos E pra finalizar, vou pegar aqui as últimas coisas que faltam pra gente, que é alimentação, galera E, bom, pessoal, acho que a partir de agora não tem mais pra onde correr Partiu, the end Tamo dentro, galera Tamo dentro, galera Tamo no the end Só vamos E aí, véi, que do dragão Rapaz Aí sim, hein Aí sim, galera Bora zerar o Minecraft de um só bloco Porque, véi, eu sou o Wilson Game Show E essa série é de lascar Será que aí chega lá? Ô, pelo menos serve uns baixinhos ali, hein Dragão Você tá na minha mira, dragão Aí, dragãozinho, se cuida, hein Se cuida, dragãozira Mais um Mais um cristal quebrado Cristalzinho mais fácil que aquele ali não tem, ó Diretão, rapaz Aquele ali também, ó Rapidão, né? Quebra Caraca, impressão, meu dragão tá tirando mal das esferas de magia negra aqui nesse data pack Parece que tá mais difícil, galera Ó, ó, ó Pela da mãe Zedou o rolê, mano Acho que esse Nether aqui tá mais Esse... Se não, hein Tô achando que esse Nether aqui tá mais difícil que o do Vanilla Caraca, mano Primeiro que o dragão não para de tirar essas bolas de efeito moral aí No Vanilla ele atira, sei lá, uma bola a cada 10 minutos Aqui tá igual metralhador Já tá na metralhadora de efeito moral aí Bomba de efeito moral Bom, pelo menos na pior das hipóteses já foi um, galera Já foi um Dessa vez eu vou explodir esse cristal um pouco mais distante, véi E do jeito que tava indo ali o negócio tá feio O dragão tá quebrando minha plataforma todinha, véi Peraí Outro cristal, falta aquele ali, galera Nossa, é do outro lado Não Vamos descer, galera Vamos descer, galera Vamos descer, galera Vou testar agora uma teoria Se eu jogar esses blocos de neve pra cima Será que tem a possibilidade de um deles cair dentro da grade ferro, véi? Tem um vãozinho ali, hein Ah, moleque Deu certo Caraca, que técnica genial, mano Agora vocês nunca mais precisam se preocupar em ficar quebrando grade ferro aqui no D&D, mano Só o tacar bola de neve já era Aê, dragãozão Se deu mal, hein Já era pra você A casa caiu, rapaz The house is going down The house is going down Dragons I will kill you And send you to the hell Eita Pega Meio coração de vida, véi Dragãozão não brinca em serviço não, filho Bicho fica revoltado Bora lá, galera Acabar com esse dragão na flecha Pela cara de ser trouxa, hein Chuva de flecha, rapaz Chuva de flecha, hein Esse dragão maldito Bora lá, galera Já tá na metade Vida dele tá na metade, mano Tá na metade, galera Só vamos Eu não sei Eu tô com uma leve Eu tô com uma leve sensação De que a inteligência do dragão Foi melhorada no 1.15, véi O bicho tá aprendendo a desviar das flechas O bicho tá mais Nossa senhora Toma rabeta agora, louca, filho Aí, galera Acabaram todas as minhas comidas Mano, só vai Dragão maldito Você não passa dessa vez, hein Parou Parou O dragão parou, rapaz O dragão parou Agora é a hora do hit kill Aí, galera Será que vai? Será que vai, rapaz? Ah, correu, né, mano Correu, né, malandro É, dragãozinho, malandro Já era, dragão Ixi, mano Não adianta mais ir, dragão O seu dia Do abate Chegou, rapaz Ah, moleque Dois Achou o que, rapaz? Que estuélio apalho Para o Yuzi Game show, rapaz Ih, galera Decreto finalizado D&D zerado com sucesso Várias experiências Parouso do palo Acerramento Olha que lindeza E, mano Se tem gente vai furado Vamos agora partir Para as end cities Para buscar a nossa elaita, né Que está na hora De a gente ganhar Uma eletazinha, né Só a eletazinha, rapaziada Só a eletazinha Vamos buscar um pouco De alimento aqui Na nossa base Porque eu estou Em uma situação Muito precária Vou até pegar mais um pouquinho De balde de sopa aqui, galera Agora sim, galera Estamos com a fome reabastecida Ah, só para complementar Vou pegar também um pouco de água Que a água é boa para nós Bora voltar para o end Ué Ué Ê Ué Não estou entendendo nada Não tem mais end? Será que o meu mapa bugou? Ah Está de brincadeira Que o meu mapa bugou, velho Pô, mano Eu queria pegar uma elaitra, velho Olha o bloquinho de diamante, mano E aí, galera Como é que eu faço agora, mano? Eu quero ir para o end, rapaziada Será que eu perdi a oportunidade De pegar a elaitra, velho? Será que eu tinha que ter pegado a elaitra Antes, galera? E eu perdi Eu nunca mais vou poder ter elaitra Nesse mapa, mano Ah, não, velho Está de brincadeira comigo, velho É, galera Eu acho que não tem elaitra Nesse datapack Eu acho que chegou o nosso fim Conseguimos gerar o Minecraft Um só bloco Vocês podem ver que tudo é possível, mano Com um bloco apenas A gente conseguiu fazer Tudo isso que vocês estão vendo aqui E acho que a partir de agora A gente consegue ter, ó Vários blocos infinitos E, mano Eu acho que não tem mais limites O limite é você ficar parado Só quebrando bloco Eu acho que o limite aqui agora É o que a sua criatividade dá Então você pode ficar aqui Fazendo o que você quiser Farm de cana Farm de batata Farm de ghast Farm de spawn Farm daquilo Farm daquilo outro Só que, mano Infelizmente A nossa série vai chegando ao fim Eu sei que vocês querem Que essa série dure mil episódios Mas, mano Não dá Já se passou pelo menos um mês Que a gente está jogando essa seriezinha A gente tem que experimentar Novas séries Novos modpacks Inclusive Tem um modpack de youtubers Que está chegando aí Que eu vou participar Que o Ambu está preparando lá para nós Quando esse modpack sair Vai rolar uma série aqui também no canal Então fiquem antenados No mais Espero que vocês tenham curtido, galera Essa seriezinha Jogando Minecraft Um só bloco Eu queria ter buscado elaitra Lá e tal Mas eu não sei, cara Estou tentando entrar aqui Parece que não vai Acho que eu não sei Se o meu mapa bugou Se o meu mapa bugou Mais triste ainda Porque eu não vou conseguir pegar elaitra Mas, galera É isso aí Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido o videozinho Se inscreve no canal Deixa o like Vai dar até mais E senti saudades Da minha ilhazinha Com os animais Só que tudo na vida Tem um final